Bom, recomeçando, a gente vai dar início a esse painel sobre o anônimos e ativismo digital. A ideia um pouco é traçar o panorama político e legislativo da regulação da internet e um pouco indicar quais são as ações possíveis e o que a gente pode fazer nesse contexto. A gente tem aqui o Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, Laura Tresca, do artigo 19 e o Caribe do Movimento Mega. Vamos começar com o Sérgio Amadeu, então. Bom, eu vou fazer uma exposição assim, vou começar, vou só situar a questão do que é chamado de hackativismo. A principal expressão do hackativismo, ou ativismo que reúne hackers e antigos, vamos chamar assim, militantes de várias causas, diversas causas, talvez a maior expressão deles seja o grupo anônimos. Mas, então, eu vou focar, não em várias formas de hackativismo, eu vou colocar muito rapidamente o que, assim, a gente consegue observar, principalmente da história dos anônimos, né? Primeiro lugar, só situando, que nos anos de 1990, ainda no final dos anos 90, nós tivemos uma grande, uma das maiores ações de ativismo hacker, que foi organizada pelo Electronic Disturbance Creator. Essa ação, ela visava apoiar o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que era, na verdade, uma expressão do movimento campesino e indígena do sul do México, que tinha, talvez, também como maior expressão midiática, o chamado subcomandante Marcos. Essa, aliás, essa é uma típica aparição do subcomandante Marcos, era uma pessoa que usava um lenço cobrindo parte do rosto, e, na verdade, eles tinham um bloqueio da mídia muito grande, e um grupo de hackers dos Estados Unidos fizeram uma ação de divulgação das causas desses camponeses e indígenas que estavam sendo massacrados na luta pela terra no sul do México. Então, foi uma primeira ação de grande impacto, porque foi feita uma sobrecarga nos servidores do governo do México e de agências do governo americano, usando uma técnica de DDoS, ou seja, de um protesto de negação de serviço, onde você organiza, aponta várias máquinas para um único endereço, aumenta o processamento desse servidor, e esse servidor acaba não conseguindo se manter online. E aí, você acaba derrubando esse site. Essa técnica já foi empregada, então, nessa luta de apoio aos zapatistas no México. Foi uma ação, inclusive, que chamou a atenção do mundo inteiro e passou a gerar a seguinte situação. Há um protesto, há uma nova forma de protesto, que logo as agências do governo americano procuraram enquadrar em uma coisa que se chama Cyber War, ou guerra cibernética, e passaram a considerar que os hackers seriam inimigos potenciais do Estado, e principalmente do Estado norte-americano. Mas, praticamente em meados do início desse século, da primeira década, era muito comum as pessoas usarem um site de imagens, o 4Shane, e fazer uma coisa que se chamava Lowing Out Loud, rindo alto, né? Esse site era um site de trollagem. Então, ali, se está vários pesquisadores, como a Gabriela Coleman, enfim, próprios pioneiros do As Anônimos, declaram que ali está a origem de um novo tipo de ativismo, de hackativismo. Nesse site era muito comum fazer ações de tiração de sarro, a gente chama de trollagem, de provocação, ações outras, como, por exemplo, chamar vários pedidos de pizza para um cara muito chato, e mandar para a casa dele. Tinha várias ações desse tipo. Agora, essas ações, que, portanto, elas eram ações que geravam esse contexto do Luz, que é o plural de LOW, né? Que é exatamente LOW em Out Loud, essas ações, elas foram se politizar exatamente numa disputa que aconteceu depois contra a truculência de uma religião, de um culto norte-americano chamado Cientologia. Antes, é preciso dizer que, já no início dos anos 2000, tinham várias ações ocorrendo de hackativismo, e que alguns pesquisadores colocavam que essas ações, elas já constituíam um tipo diferente de trabalho do hacker. Porque eu queria lembrar vocês que um dos maiores hackers do mundo é o Richard Stallman. O Richard Stallman, ele é o criador do movimento de software livre. O Richard Stallman é um hacker que defende a liberdade do conhecimento e que coloca os códigos abertos para serem compartilhados nas redes. O Richard Stallman e tantos outros estão na origem do movimento de software livre, estão na origem do funcionamento da internet livre distribuída que a gente conhece. São hackers muito mais técnicos, que também vão mudar a sua forma de agir só tecnicamente, eles vão se politizar, principalmente por causa do enrijecimento das legislações de propriedade intelectual. Eles passaram a ver que para continuar fazendo hacks, para continuar fazendo compartilhamento de arquivos, para continuar produzindo códigos, eles também precisariam olhar o que estava acontecendo, que não se limitava à produção de códigos e à liberação de códigos, de programação. Eles precisavam olhar que estava havendo uma pressão muito grande por parte principalmente de grandes corporações, estados, de impedir a liberdade de criação de códigos. Então eles passaram a se politizar. Mas esse movimento, ele começa a se juntar numa grande, vamos dizer assim, em ações, ações de hackativismo. E o que elas, o que caracteriza essas ações, é que elas não causam dano pessoal, quer dizer, elas não podem ser violentas, elas não visam lucro pessoal, elas têm uma motivação ética, defender o meio ambiente, lutar contra o governo que quer oprimir uma população, lutar em defesa de direitos humanos, lutar contra a diversidade cultural. Não há uma única ação. Lutar pela liberdade do conhecimento, pelo direito das pessoas se expressarem. Enfim, tem que ter uma motivação. E quem organiza essas ações, assume a responsabilidade por elas, mesmo que quem assuma seja um perfil anônimo. A grande aparição dos anônimos, enquanto um movimento que reunia artistas, tecno-artistas, militantes e hackers, foi no protesto contra a cientologia. Talvez vários de vocês lembraram, ou viram, um vídeo que o Tom Cruise falava da igreja cientologia, mas era um vídeo interno. E aí o pessoal ficou indignado com as frases, e aí a cientologia, usando a legislação de propriedade intelectual, de violação de copyright, tentou tirar esse vídeo de todos os repositórios que eles estavam colocados. E isso gerou a ira do grupo anônimos. E os anônimos passaram a fazer protestos offline e online. Isso é uma imagem de um desses protestos. Foi aí, eu acho, vários pesquisadores consideram, que foi aí que os anônimos aparecem de uma maneira mais, menos de trollagem, mais politizada. E o anônimos, ele aparece usando o Gay Fawkes, que é a máscara que ficou, na verdade, popularizada com o filme Vende, Vendetta, Vingança. E essa máscara passou a ser usada. Os anônimos não são um único grupo. Os anônimos não têm uma única ideologia. Os anônimos, eles têm algumas características de ação. Eles comportam vários tipos de mensagem. Eles são um espírito de ação contra injustiças, sejam elas quais forem. E por isso que é difícil você caracterizar os anônimos como um único grupo ou um movimento que tenha uma identidade. O fato é que a gente fez um levantamento, existem coletivos que se reivindicam como anônimos em todos os continentes e em mais de uma centena de países. Então, é uma ideia, é uma forma de agir que tem que ser anônima, que não pode ser baseado em líderes, que tem que ser baseado em causas, que foi, na verdade, e é usado por vários hackers e ativistas no mundo todo. O slogan deles, todo mundo conhece, as ações deles têm sido importantes, mas, para ir para o passar palavra, uma das ações mais espetaculares importantes dele foi em 2010, quando um outro grupo de transparência de informação que todos nós conhecemos como Wikileaks, esse grupo, ele já existia há muito tempo, o Wikileaks, por exemplo, tinha vazado que existia um acordo sigiloso entre países para criar um acordo chamado ACTA e que eles vazaram esses documentos, eles tinham vazado documentos vários, mas, quando eles passaram a incomodar efetivamente, foi quando o Wikileaks vazou os documentos que comprovavam o que qualquer filme de Hollywood já tinha feito, dizer que o Estado americano mata pessoas pelo mundo afora e que cria guerras dentro de gabinetes e depois desloca o seu poder militar para fazer a defesa dos seus interesses econômicos e políticos. Eles divulgaram um vídeo com a morte dos jornalistas da Reuters. É um negócio, quem viu, é um negócio meio, é uma sensação muito estranha, porque, primeiro, que o governo americano nunca reconheceu isso e dizia que quem matou os jornalistas da Reuters foram os caras da guerrilha islâmica e tal. Mas, na verdade, o que tem é um... gravado de dentro de um helicóptero Apache, onde ele sobrevoa os caras e mata, para fazer o game. E aí eles voltam, o cara fala, é uma linguagem de gíria, falado em rádio, não dá para entender direito. Mas, uma hora, ele volta, né? Ele volta e tem uma perua escolar que para, aparentemente escolar, porque está vendo, para ajudar os caras, porque tinha um cara se mexendo. Eles voltam e matam todo mundo. E, assim, é uma coisa. Muitos documentos foram vazados, muitos vídeos. Aí, o Wikileaks passou a ser perseguido. Vários de nós colaboravam com o Wikileaks a partir do PayPal, a partir dos cartões de crédito, que a gente fazia depósitos de 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares. E aí, o governo americano, que já tinha aprendido técnicas de sufocar os inimigos pela via da economia, eles sufocaram Cuba, cortando de Cuba qualquer tipo de possibilidade econômica de sucesso. Isso foi uma técnica que deu certo. Então, eles fizeram isso junto com o Wikileaks. Isso gerou uma, vamos dizer assim, uma operação, a operação Anonymous apoiando o Wikileaks, a operação PayPal. Na verdade, foi feito protestos de negação de serviço contra sites desses cartões de crédito. E esses protestos não foram feitos com máquinas zumbis. Ou seja, não se invadiu máquinas e usou máquinas como crackers usam para derrubar sites. Esse protesto contou com o apoio de muita gente no mundo. Então, na verdade, em vez da gente ir fazer uma manifestação em frente à sede do Credit Card na Avenida Paulista para descer um gerente e falar nem sei do que vocês estão falando, foi feito um protesto na rede. Muitas pessoas miraram para os sites, esses sites, usando uma ferramenta chamada Loic, que faz análise de rede e essa ferramenta excita, aumenta o processamento dos sites. Esses sites, que são usados para comércio eletrônico, ficaram fora do ar. Aí você pode dizer, não, mas isso é ilegal. Eu não sei se é ilegal. Eu sei que ilegal é cancelar a conta do Iclix ao arrepio da lei porque o governo americano mandou. Ilegal é tirar a possibilidade da gente conhecer a verdade sobre as ações do Estado em nome das razões do Estado. Nenhuma máquina foi invadida. O que ocorreu foi um protesto online. Esse protesto, ele confirma o que esses dois pesquisadores suecos dizem. Na rede, todo ator individual decide sobre si mesmo, mas carece da capacidade e da oportunidade para decidir sobre todos os demais atores. Então, veja, o poderoso governo americano tirou o site do Iclix do ar. Só que no dia seguinte existiam 800 espelhos, clones, replicações, em vários continentes. E aí eles vão fazer o quê? Mandar helicópteros à parte e eliminar as pessoas pelo mundo afora? Na verdade, a rede distribuída permite ações de protesto distribuído. E o hackativismo e os anônimos atuam assim. O sociólogo Manuel Castelos, ele deixa claro quatro formas de poder na rede. O poder de conectar em rede, o poder da rede, o poder em rede e o poder de criar redes. Aliás, o poder de criar redes é o poder que o hackativismo está utilizando hoje. O poder de criar redes não é só do hackativismo. Quem mais está se dando bem em criar redes são os neocapitalistas do capitalismo cognitivo. O Zuckerberg, por exemplo, ele criou uma rede, ele tem poder, ele criou o Facebook. E todos nós, ou muitos de nós, usamos o Facebook. E não adianta não usar o Facebook. O poder do Zuckerberg de controlar as informações, de analisar o que fazemos, é maior do que o poder que nós temos também de analisar informações. Nós podemos rastrear as redes, mas eles podem muito mais porque nós usamos a rede deles. Esses caras têm o poder de criar redes e os hackativismos, os hackativistas também têm. Na verdade, a operação PayPal foi bem sucedida em apoio ao Assange, mas a grande operação foi a que ocorreu no início do ano passado, exatamente no dia 17, desculpe, no dia 18 de janeiro, a operação contra a lei de controle da internet, de bloqueio da internet, chamada Sopa e Pipa, Stop Online Parasy Act e Protect IP Act. Essas duas leis geraram um protesto mundial, comandado pela Wikipedia e por outros. E, na verdade, foi feito um processo, vários sites saíram do ar, foi muito legal, foi uma ação muito grande, até o Maurício de Souza no Brasil tirou do ar o site do Cebolinha dizendo que Pipa Sol da Cebolinha e Sopa Sol da Magali foi um negócio que extrapolou o hackativismo e foi feito generalizadamente. Tanto é que eles tiraram esse projeto de lei, só que eles pediram a cabeça de alguém. Eles recuaram e a cabeça foi dada do cara do Mega Upload, o gordinho do Mega Upload. Sabe o que aconteceu? No dia 19 ele foi preso, a história todos sabem. E, nesse mesmo dia 19, o Grupo Anonymous produziu um grande, na verdade, uma grande ação chamada Mega Upload. Eu tenho uma pesquisa, quem quiser depois pode entrar, está no site da Unbox, a gente analisou o comportamento público, público, porque os anônimos, os vários grupos usam canais de IECC, mas eles divulgam também suas ações no Twitter e no Facebook. E aí, o que acabou acontecendo? A gente fez uma comparação dessas mensagens de como se portou nos Estados Unidos e no Brasil. É bem interessante você avaliar todas as dificuldades, todas as diferenças que tem de quem utiliza essa, na verdade, capa dos anônimos. Os anônimos, portanto, na operação Mega Upload, eles usando de novo esse mecanismo que é o LOI, que é a disposição dá para baixar, ele é um mecanismo de testar a rede, mas se muita gente usando esse mecanismo de testar a rede apontar para um site, esse site eleva, desculpe, para um servidor, ele eleva muito o seu processamento e ele, muito dificilmente, ele consegue permanecer online. Essa é a principal técnica que, se vocês começarem a olhar, é muito divulgado essa expressão. Vocês devem ter visto no Twitter, na rede, Tango Down. Essa expressão também foi hackeada. Tango Down é quando um objetivo militar antiterror é conquistado pelo exército americano. Tango Down, eu derrubei, eu derrubei, mandei para o céu, eu destruí. E os anônimos passaram a usar Tango Down quando a gente desabilita sites dessas forças, na verdade, que são contra a liberdade de criação, de expressão, contra o compartilhamento. Para introduzir, eu gastei mais tempo, peço desculpas, está aí. Anônimos, é basicamente, esses são os elementos que eu queria colocar. É um novo tipo de ativismo onde cultua o individualismo, a qualidade, a inteligência, mas não é o individualismo do liberal, não é o individualismo do proto-capitalista, é o individualismo colaborativo. Usa a ideologia hacker, ou seja, é preciso superar desafios e quando a gente supera, o conhecimento é da humanidade, a gente distribui conhecimento, as pessoas têm o direito a acessar o conhecimento que é comum. Essa técnica hacker é a técnica dos ativistas hoje. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom, uma vez entendido a história, o conceito e o poder da ação hacker, eu vou passar a palavra para a Laura, que vai nos dar um panorama legislativo e político no contexto brasileiro. Obrigada. Está desligado. Alô? Oi. Ah, agora está rolando. Bom, meu nome é Laura, eu sou da Artigo 19, o Artigo 19 é uma organização de direitos humanos que trabalha com direito humano específico, que é a liberdade de expressão. A gente é um grande entusiasta das novas tecnologias como forma de mobilização social, manifestação de ideias, opiniões e com isso a internet hoje se torna essencial, uma ferramenta imprescindível para o pleno exercício desse direito humano que é a liberdade de expressão. E a gente tem também vários casos brasileiros de ativismo na rede. A gente tem até um caso próprio do Artigo 19, a gente batalhou bastante para a aprovação da lei de acesso à informação pública e a gente criou um movimento que não tinha a cara de ninguém, que chamava Brasil Aberto e que podia ser qualquer um e rapidamente a gente conseguiu fazer algumas mobilizações, em dois dias a gente conseguiu quatro mil assinaturas para uma carta para a Dilma e tal. E o fato da gente ser anônimo facilitou uma certa divulgação da pauta, que por exemplo tem alguns veículos que a gente não tem entrada, que a gente não consegue falar e aí o pessoal ficou sabendo do Brasil Aberto, Brasil Aberto, queria falar com alguém do Brasil Aberto, mas a gente sabia se a gente falasse que era o Artigo 19 que estava por trás a notícia não ia ser divulgada. Então o que a gente fez? Colocou um outro porta-voz, um outro colaborador para falar em nome do movimento e a gente fez a informação circular. Então essa tática do anônimo é uma tática bem interessante também para furar certos bloqueios de fluxo de informação. E aí tem outros casos não só da Artigo 19 famosos, os tais churrascos da vida e tal. Teve um caso da TV Segip, por exemplo, que não se podia falar abertamente das demissões que estavam acontecendo lá e os trabalhadores enfim, criaram uma conta no Twitter para protestar e isso gerou alguns resultados na prática. O que acontece? Diante desse poder de mobilização e de fazer reivindicações e as coisas acontecerem que a internet proporciona, existe também muito interesse em controlar a internet e restringir a liberdade que a gente tem na rede. Inclusive no nosso país. E a gente tem aí, por exemplo, ano passado foram aprovadas duas leis de cibercrimes. A lei Azeredo, dada aí a resistência que teve em torno dela, ela chega com um texto capenga, ela foi aprovada mas foi aprovada com um texto capenga, mas que mesmo assim deixa brecha para criminalização de atitudes cotidianas. Por exemplo, no texto da lei está falando que você não pode acessar sem autorização equipamentos. Isso pode acontecer no cotidiano e não necessariamente eu tenho uma intenção de causar um mal ou causar um dano à pessoa que eu estou acessando o equipamento. A outra lei de cibercrimes que foi aprovada é a tal da lei Dickman batizada pelo caribé de lei Dickman. que acontece no contexto da divulgação das fotos da aprovação a tramitação foi acelerada por conta da divulgação das fotos da Carolina Dickman e essa lei além de criar cidadãos de duas categorias então tem os políticos e tem os cidadãos comuns. Se você comete um crime contra um político a sua pena é aumentada em dois anos sei lá não sei exatamente o número então você cria dois tipos de cidadãos e ela ainda tem um outro problema que tem a ver com o Wikileaks a ideia de segredo então se você pegou e divulgou uma informação do Estado que é classificada como segredo mesmo que ela tenha um interesse público na divulgação dessa informação a sua pena também é aumentada então você fazer o que o Wikileaks fez no mundo fazer no Brasil hoje além de ser crime é um crime pior do que um crime um cybercrime comum né e aí e não é só na aprovação da lei que a gente tem problemas a gente às vezes tem problemas também na não aprovação de leis na não apresentação de leis então por exemplo o marco civil que era uma lei para garantir direitos né hoje em dia está lá no congresso parado e meio sendo distorcido a neutralidade de rede que é uma um pressuposto para garantir a liberdade online né ela já já está posta em ameaça né e os interesses né corporativos empresariais em torno do direito autoral também estão influindo no marco civil e emperrando a tramitação do marco civil e aí existem outras leis que também estão longe de serem apresentadas ao congresso como a reforma dos direitos autorais a lei de proteção de dados pessoais que são garantias para a gente ter liberdade de expressão online bom é só o Caribe está doido para falar eu vou passar a palavra para ele mas foi só para a gente dar um pontapé inicial para o debate bom passar aqui para o mega ativista Caribe não eu não estava alô está ouvindo bem lei Carolina Dickman que eu fiquei com uma raiva danada por causa disso na verdade foi uma expressão que a gente usou e acabou pegando sem querer como o nome da lei e não tem nada a ver a razão pela qual essa lei foi votada com a fato da Carolina Dickman para quem não sabe ela foi apenas uma bucha nesse processo a motivação para a votação da lei de saber crimes na câmara dos deputados foi aquele medida provisória do Ministério da Saúde que obrigava que as mulheres grávidas deveriam se cadastrar para receber um benefício e isso foi entendido como um controle de natalidade e um controle contra o aborto isso pegou muito mal e aí o governo pediu para a câmara votar um projeto que tivesse um impacto aí fizeram essa cagada votaram a lei azeria da lei Carolina Dickman a coisa foi tão rápida que o próprio deputado Paulo Teixeira que foi um dos autores da lei Dickman e antes de mais nada entenda que essa lei que é a chamada da lei Dickman é uma lei que foi criada pelos defensores da liberdade na rede como uma alternativa à lei de saber crimes sem provocar nenhum dano maior sem a agenda oculta da lei de saber crimes então o próprio Paulo Teixeira por exemplo que é um dos deputados que foi autor da lei ele queria colocar uma modificação no projeto de lei não deu nem tempo foi votado antes dele chegar no plenário precisa ter uma noção de como é que coisa aconteceu e a Carolina Dickman foi o fato que aconteceu uma coisa estúpida quer dizer foi um erro idiota dela de ter mandado fotos para alguém utilizando um hotmail e o cara pegou a máquina dela estava logado no hotmail e fuscou achou a foto e deu no que deu quer dizer e pegou a máquina porque era o cara da ciência técnica e aí fizeram aquele misancene todo parece que de uma chamou a Carolina Dickman para assinar para um lugar uma palhaçada total o que acontece no cenário é o seguinte o Sérgio Amadeu e a Laura falaram pontos interessantes e você observar o seguinte há uns 3 ou 4 anos atrás a gente criticava o establishment ou seja o governo as corporações dizendo que eles não entendiam porra nenhuma de internet a gente deitava e rolava em cima disso bom para quem que a gente for provocar os caras eles devem ter contratado os melhores especialistas e hoje eles entendem muito bem e de 2012 para cá no mundo inteiro existe um movimento muito grande de tomar a internet para si tomar o controle existe uma tendência forte de quebrar inclusive esse modelo distribuído da rede que foi proposta na OIT por exemplo pela Rússia e pelos Emirados Árabes de querer ter internet dentro de um escopo nacional e eles também há uma tendência de puxar a governança da internet ou seja quem controla a governança quem controla os domínios quem distribui os IPs controla a rede e é uma tendência dos governos trazerem isso para dentro do governo inclusive o brasileiro o Brasil foi na reunião de Dubai assinou o novo tratado que de quebra vem de brinde com ele um padrão de expressão profunda de pacotes novo e extremamente daninho para a liberdade de expressão e esse tratado ele tem por objetivo o movimento que existe atualmente no Ministério das Comunicações é de entregar para a Anatel a gestão da internet o que seria um assassinato para a internet no Brasil antes de ontem mesmo tinha um cara aqui falando um cara da Cinteteles Brasil que ele é o representante das empresas de telecomunicações no Brasil mostrando o modelo dele de neutralidade é inacreditável o cara falava em pacote internet não eu tenho que oferecer internet não é só velocidade eu tenho que oferecer um pacote de serviços internet com Skype internet sem Skype o cara que que paga mais tem mais acesso e tudo mais ou seja se a gente deixar as empresas de telecomunicações vão transformar a nossa internet numa TV a cabo e é fato é real e é imediato é necessário que a sociedade brasileira se mobilize imediatamente e já estará atrasada se se mobilizar imediatamente para a votação do Marco Civil mas a versão do Marco Civil que a gente fez na consulta pública não é esta merda que a Casa Civil mandou para a Câmara dos Deputados não porque o deputado Alessandro Molon que vai falar daqui a pouco no palco principal é o nosso maior aliado na Câmara dos Deputados e ele vem defendendo com unhas e dentes o Marco Civil mais próximo da versão que foi que veio da consulta pública e ele tem sofrido vários tipos de digamos problemas com relação a esse posicionamento dele porque ele apesar de ser da base do governo ele peitou o governo na época do Marco Civil que queria modificar e entregar para a Natéria e falou que não ia fazer isso e não fez bom o que acontece é o seguinte existem dois fortes lobbies na Câmara dos Deputados a das empresas de telecomunicações que por incrível que pareça está ganhando e está escancarado o lobby e ninguém tem vergonha disso quer dizer os caras não estão atendendo o interesse da sociedade estão atendendo o interesse das empresas de telecomunicações e estão querendo mudar o artigo da neutralidade o outro lobby fortíssimo que já conseguiu um avanço é o lobby do copyright você sabe muito bem que a pirataria a pirataria é merda não existe pirataria na internet quer dizer não é que não existe ela é irrisória para a indústria não existe prejuízo porque o prejuízo é estimado está certo a indústria do copyright ela não quer que você distribua um material de graça como um sample como foi acontecer com o Tropa de Elite por exemplo porque você vai estar fazendo uma publicidade gratuita e eles não vão ganhar milhões para poder fazer publicidade quando atrasa a agência de publicidade para divulgar um produto ou serviço uma música um vídeo um filme mas a maior preocupação da indústria natural é a competição eles não querem que nós continuemos criando na rede eles não querem que nós continuemos produzindo e consumindo video podcasts blogs eles não querem que a gente continue consumindo música livre eles não querem que a gente continue consumindo software livre ou seja é uma tendência que eles querem os atravessadores os traficantes do copyright tá certo eles querem que a gente continue consumindo o produto que eles traficam e não o produto que nós fazemos e que nós produzimos na rede que é um produto legítimo é um produto da sociedade e é um produto que a gente deveria compartilhar e usar a prática que a gente vai fazer é jogar televisão no lixo os nossos CDs de música que nós temos que compramos joga aquela merda no lixo baixa a música livre eu tenho que jogar essa merda aqui no lixo também mas eu não vou conseguir jogar enfim o discurso com a prática tem um pouco de distância mas de qualquer maneira a gente tem que fazer alguma coisa porque o movimento é muito forte a relação também de governança de tomar a governança é intenso há uma movimentação no final do ano passado o Ministério da Justiça da Defesa criou o plano de Defesa Cibernética que é uma palhaçada esse plano de Defesa Cibernética ele segue a mesma ótica do FBI o que o FBI quer? o FBI está fazendo está pautando está fazendo um lobby tremendo na Câmara dos Deputados Americanas para colocar o hackativista como sendo a principal ameaça nacional ou seja eles querem que declarem que o Anonymous é o maior inimigo deles assim como por exemplo foi a Al-Qaeda e outras coisas assim ou seja eles querem ter o poder de prender a gente de prender pessoas como eu como o Sérgio Amadeu como a Laura por exemplo ou de prender qualquer um que atrapalhe os planos econômicos dos grandes barões do copyright que atrapalhe os interesses das corporações e dos governos na verdade os governos tem medo de que nós descobramos um dia que com o uso da rede nós não precisamos nem deles nós não vamos precisar nem da porra do governo não vamos precisar de nada porque a sociedade civil organizada e a sociedade civil conectada ela consegue fazer as coisas acontecerem o parlamento por exemplo é uma legislatura representativa porque não existia como o povo ir votar ou discutir as questões em público mas agora a gente tem como fazer isso tá certo o partido pirata por exemplo é um partido que é de fato um partido que está surgindo e ele tem essa filosofia de por exemplo o parlamentar do partido pirata ele não decide pelo partido ele faz sempre consultas públicas a proposta é que ele faça as decisões dele com base em consultas públicas feitas permanentemente na rede em contato com milhões de pessoas para tomar as decisões ou seja ele vai hackear o espaço do parlamento e eu espero que ele consiga hackear já em 2014 eu gostaria muito de ser um hacker desse de poder hackear o parlamento brasileiro porque a gente precisa entender o seguinte nós estamos no país e uma vez eu ouvi um discurso do Sérgio Amadeu muito interessante em que ele fala o seguinte no governo atual é tão analógico tão analógico que os caras eles falam assim não, mas o pessoal está reclamando lá no Twitter está reclamando no Facebook ah, eu bloqueei ele está tudo resolvido entendeu? então os caras são extremamente antalógicos então é assim o nosso parlamento e o nosso governo atualmente infelizmente houve um retrocesso violento do governo atual para o governo recente apesar de serem do mesmo partido ou seja nos dois anos do governo atual houve um retrocesso maior do que os oito anos do governo anterior então o que acontece é como se você tivesse analfabetos discutindo literatura avançada a nossa Câmara de Deputados ela hoje é exatamente isso são analfabetos digitais discutindo internet sob uma ótica altamente analógica com prática de mercado dali dos quatrocentos e treze deputados ou quatrocentos e trinta é quatrocentos e treze se não me engano nem treze são conectados são pessoas que tem realmente conhecimento do que estão falando os que tem conhecimento são os caras que estão vindo aqui ontem vem a da Manuela hoje vem o Molon e tem mais um acho que acho que dá pra contar no dedo das duas mãos assim ainda sobra um dedinho ou dois quantos deputados são realmente conectados outros não sabem nem o que estão falando mas assinam e a coisa funciona nesse porte se eles fazem acordos e negociados dentro do parlamento e as coisas acontecem a sociedade civil precisa se mobilizar você precisa entender uma coisa os deputados cansam de falar conosco o seguinte gente nós nossos colegas são sensíveis ao contato com a sociedade se eles recebem muitos e-mails pedindo uma determinada coisa eles se sensibilizam então pessoal nós temos que pegar e ver quais são os deputados que são contra o marco civil quais são os partidos que são contra o marco civil e temos que mandar milhões de e-mails pra esses caras falando que a gente quer o marco civil assim e assado que a gente quer que faça que aconteça a gente tem que fazer o mínimo de dever cívico pra que a gente possa no futuro ainda continuar com uma internet livre universal e brasileira quer dizer a internet livre universal e nossa da população global que hoje a gente não pode nem querer dizer que nós somos uma nação brasileira nossa geração hoje é uma nação internacional uma nação transnacional onde nós aqui somos brasileiros que pertencemos a uma rede transnacional obrigado Bom, agora que todos nós fomos incitados a cometer atos de desobediência civil contra o capitalismo da indústria cultural e aos governos analógicos acho que seria bom a gente abrir um pouco para as perguntas e eu quero avisar que tem o material do artigo 19 ali no canto um deles é sobre os projetos de lei de cybercrimes e outro é sobre a liberdade digital no Brasil o marco civil da internet também Só fazer uma parte agora agora às 11 vai ter no palco principal o debate do marco civil nós temos uns cartazes que nós fizemos uma manifestação ontem então quem quiser ir para lá e pegar os cartazes para ficar levantando para ser fotografado obviamente para aparecer nos vídeos por favor não se faça de rogada é só pegar o cartaz e ajudar a gente a fazer essa manifestação beleza? bom dia falar um pouco sobre o Wikileaks tem um arquiteto americano chamado John Young que tem um site de de abertura de informação de liberação de informações sigilosas desde 10 anos antes do Wikileaks e ele publicou criptome.org e ele publicou no site dele uma lista de discussão de e-mails da época da fundação do Wikileaks quando o Julian Assange começou a colocar metas de de doações de centenas de milhões de milhares de dólares e até chegou na casa dos milhões de dólares a meta de doação do Wikileaks e revela um cara assim beirando um cara egocêntrico também uma personalidade muito forte e criou-se a figura do Julian Assange que agora é quase um personagem a gente não sabe muito sobre ele ele é o cara do Wikileaks e eu queria perguntar qual é o efeito disso para a própria credibilidade do movimento de abertura de informações sigilosas para as pessoas leigas nessa área que não conhecem nada e se isso que fatalmente isso cria um personagem que é facilmente atacável identificável e tudo isso e qual é o efeito disso apesar de todo o benefício que o Wikileaks trouxe não sei vou dar uma opinião né eu acho que o Wikileaks ele é um grupo pequeno ele tem uma liderança como você apontou que pode ser entendida como o que beira ao personalismo extremo mas o fato é o seguinte quando a gente apoia o Wikileaks na verdade apoia as ações ou apoia a explicitação de que a verdade histórica não pode ser subordinada às razões de Estado é na verdade essa questão né existe outros movimentos o Open Leaks que rachou existem vários outros mas todos esses movimentos eles estão em estão sendo atacados porque é eu acho um exagero independente do Assange ser personalista repare naquele período o F a Interpol desculpe não deu mandado de busca mundial né ele tem um sistema de alerta mandado de busca de alta periculosidade nem para os caras da máfia russa nem para os caras que matam criancinha mas deram para o Julian Assange aliás ele não pode sair da embaixada que é um lugar diplomático entrar num carro e ir até um aeroporto porque olha só violando as a todo o esquema é é diplomáticos acordos internacionais mas a Inglaterra interpreta que as ruas de Londres não são área da diplomacia e aí ele será preso quer dizer repare uma coisa sem dúvida focar em uma liderança só é muito ruim eu não discordo de você mas repare as atrocidades que estão acontecendo em torno de uma questão ninguém até agora disse que o material vazado é mentiroso eu não li eu não vi porque não é agora se o material não é mentiroso se tudo que foi divulgado é verdade por que por que que o cara está preso eu te digo porque arrumaram uma legislação específica ele é acusado de fazer sexo sem preservativo e lá na Suécia isso é um crime de alta periculosidade agora vamos combinar né isso aí ser considerado um negócio de alto grau do Estado e prender o cara por causa disso é porque na verdade eles querem ações espetaculares e querem dizer o seguinte quem divulgar a realidade das quem abrir as razões do Estado vai ser preso e agora sabe o que eles estão fazendo eu não gosto do termo guerra que a gente fala nós estamos em guerra em defesa da liberdade sabe o que que eu passei a deixei de usar esse termo pelo seguinte é uma metáfora ninguém está em guerra mas quando você fala que nós no protesto online estamos fazendo guerra digital o governo americano interpreta isso como guerra e guerra para eles eles o seguinte eles pegam o cara levam para Guantanamo levavam para as prisões no Egito tipo áreas onde não existe cidadania não existe direito algum porque em solo americano tem que ter direito tem que ter direito do prisioneiro aqui no Brasil tem que ter direito os caras podem desrespeitar mas é ilegal você não pode prender ninguém sem uma ordem clara você tem que passar pela justiça agora no combate ao terror em guerra eles vão pegar a molecadinha eles estão pegando os meninos que fazem protestos os tecnoartistas os hackers os caras que não estão soltando bombas porque é preciso separar a ação do protesto online do que os americanos fazem com guerra quando eles soltam uma bomba morre gente quando a gente faz um protesto de negação de serviço a gente está sensibilizando a opinião pública é uma outra coisa ninguém está morrendo ninguém está sendo violado eles querem colocar todo o hackativismo como terror e a partir disso usar as estratégias anti-terror que eles usaram contra o equilix que tem o problema que você falou por isso que a lógica da não identificação a lógica de somos um coletivo é melhor do que a lógica eu sou um líder é muito melhor eu concordo com você é melhor eu acho que deixar eles falarem mais se alguém tiver mais alguma pergunta quiser fazer algum voltando voltando um pouquinho ao que o Sérgio disse logo no começo esse movimento de hackativismo é um movimento que você disse que preza muito individualismo mas de uma forma um pouco mais puxada para o coletivo agora voltando também a um caso que teve recentemente aqui no Brasil um caso que recentemente ocorreu aqui no Brasil que gerou até a prisão do gerente do Google em setembro antes das eleições foi o caso da divulgação de um vídeo e sem entrar no mérito do candidato em si o que ele disse foi que um vídeo que estava difamando a imagem dele agora não seria isso muito mais um individualismo individual em vez de coletivo uma vez que a minha liberdade a minha individualidade acabam quando começa a sua é deixa o é melhor para todo mundo fazer comentários e perguntas depois a gente faz uma resposta geral tudo bom gente eu queria fazer uma pergunta assim defendendo um pouco o outro lado assim mas não defendendo é porque quando a gente fala de ativismo na internet enfim do anônimo de roubar páginas e tal a gente pensa muito em atacar sei lá o político o presidente e tal só que na verdade quem sofre é o cara de TI lá na ponta é um funcionário do estado que é responsável pela segurança da informação e que provavelmente vai ser mandado embora por isso vocês pensam nisso como é que vocês acham disso que na verdade quem se prejudica mais talvez nem seja o político e sim um cara da segurança da informação que recebe um salário mínimo por mês que precisa daquilo para criar uma família e que vai perder o emprego sabe posso responder essa pergunta aí vai passar outra pronto tá escutando oi pronto é sobre a questão da legislação eu estava na campanha eleitoral eu estava trabalhando para um candidato a prefeito ele me contratou para redes sociais e ele tinha um perfil no facebook né e ele já tinha criado o 2 né aí eu fui explicar para ele que ele tinha que ter uma fanpage e tudo mais aí a gente fez a conversão quando foi para fazer a conversão eu disse vou fazer a nota para explicar aos seus amigos que agora eles viraram seus fãs mas eles não não precisa e tudo mais era o cliente infelizmente tive que fazer tinha um grupo né claro em campanha eleitoral cidade pequena o grupo da cidade começou a dizer que o cara tinha contratado uma hacker para obrigar as pessoas a curtirem a página dele porque eu não curti como é que está lá como curtido as pessoas não né começou a gerar essa confusão muito grande e a assessoria jurídica do candidato foi printando toda vez que alguém dizia o cara hackeou e eles conseguiram na justiça que o outro candidato o concorrente viesse no facebook que eu achei massa que foi pelo mesmo veículo que estava difamando ele dizer que pedir desculpas que na verdade não tinha sido aquilo que ele não tinha hackeado que tinha sido um procedimento legal e o correto e assim o que eu achei massa na história foi a punição vir para o cara e pelo mesmo veículo porque assim a processar o facebook porque permitiu o dono disso daquilo outro que essas coisas que eu não eu não percebo como correto se uma pessoa foi lá e colocou assim a responsabilidade é do google porque o google permitiu que no blog se pode tivesse ele então assim e ser tratado pelo mesmo canal porque assim a minha mãe não tem facebook então ela não viu essa repercussão mas a galera que viu tinha que ter uma resposta lá se viesse um direito de resposta no horário político na rádio que minha cidade não tem tv é só rádio minha mãe iria escutar o direito de resposta mas a galera do facebook não iria não iria escutar era só essa colocação acho que é isso Sérgio quer começar respondendo? é eu vou só responder aquela questão do camarada que colocou se a gente não tem pena mas bem primeiro ponto nenhum de nós aqui somos exatamente ou não não temos nenhuma relação direta com isso com o fato de fazer a ddos mas por outro lado eu não vejo nenhum problema de fazerem isso você tem que entender uma coisa eu acho que por exemplo o primeiro lugar se você será que os caras estão lá em cima tomando internet ou querendo fazer legislação eles pensam nos nossos empregos eles pensam nas empresas que a gente produziu eles pensam só neles tá certo? então existem perdas e danos nesse processo agora uma coisa é a seguinte se o cara trabalha em uma empresa técnico de segurança ganhando um salário mínimo ou ele não provavelmente ia mandando embora por causa de um ataque foi a melhor coisa que aconteceu pra ele pode ter certeza tá certo? porque em primeiro lugar o cara ser um especialista ganhar um salário mínimo é uma coisa relevante ou ele é um péssimo técnico ou ele tem um péssimo emprego certamente ele vai conseguir um emprego em uma empresa maior segundo lugar se o empresário manda um funcionário embora por causa de um caso no fato desse esse empresário é um outro estúpido certamente ele deve perder o contrato em breve também tá certo? e em terceiro lugar se nas cidades não houvessem crimes não precisava ter polícia não precisava ter segurança ou seja, se na internet não existe necessidade de segurança não existiria nem necessidade de existir empresa então esse cara que ganha um salário mínimo que poderia ser mandando embora nem teria esse tipo de trabalho porque essa empresa dele nem existiria então tem que pensar em alguns aspectos é lógico que por exemplo ninguém quer morrer para dar emprego para o coveiro mas é tudo e faz parte de um ecossistema e esse ecossistema nem sempre é bom para todo mundo você acha que é bom para a gente que está brigando pela liberdade se expondo por exemplo colocando a gente deve ter a vida altamente investigada em vários lugares do Brasil e do mundo por exemplo são riscos que a gente tem que correr a vida é uma associação de riscos eu queria falar sobre a prisão do diretor do Google é impressionante mas a quantidade de processos judiciais e decisões judiciais que acabam acarretando e censurando o Brasil é enorme o judiciário ele decide muito mal com relação a liberdade expressiva não sabe balancear com outros direitos e muitas vezes deixa de considerar que isso é um direito humano que é um direito fundamental e o caso do presidente do Google foi o que ganhou uma grande repercussão mas não é o único e é impressionante que durante as eleições esses absurdos acontecem ainda mais se potencializam ainda mais teve caso de invasão da polícia de redação de jornal não sei aonde teve recolhimento de jornal em banca dos jornais no Rio de Janeiro essas coisas ainda acontecem no Brasil especificamente sobre o caso do Google eu queria ressaltar que assim intermediário ou seja o provedor de serviço no caso lá o YouTube de hospedagem de um vídeo não tem que ser responsabilizado de nada entendeu o que a gente quer é que ele simplesmente não seja responsável por nenhum conteúdo porque aí de um lado ele não privilegia e de outro lado ele também não coloca em detrimento de acordo com os seus interesses o que ele quer divulgar ou não quer divulgar são usuários que decidem isso então e eu acho que eles também tem interesse em não ter puxar essa responsabilidade para si então assim é isso que eu teria a falar a respeito do caso do Google eu queria falar assim rapidamente sobre a questão da liberdade das pessoas e falar do técnico de TI eu já fui presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação que cuidava da criptografia oficial do Brasil a gente recebia até um número pequeno de ataques por dia a gente recebia ataque de cracker nós não recebemos nenhuma não me lembro de ter recebido nenhum ataque de negação de serviço as pessoas queriam pegar informação roubar entrar e tal não é disso que é o ativismo não é isso que eu estou falando eu estou falando do seguinte é claro que o técnico de informática tem que tentar o técnico de segurança tem que tentar manter o site de pé mas o gestor que fala que esse técnico é responsável por um ataque de DDoS quando é de um cracker é um gestor equivocadíssimo o problema está nele o que eu quero dizer é o seguinte no Brasil hoje infelizmente com a lei Carolina Dickmann impedir um determinado tipo de serviço do governo virou crime eu particularmente acho que não é eu acho que se o governo quer fazer uma atrocidade e a gente quer protestar na rede e fazer um protesto sem roubar informação de ninguém fazer um protesto de desabilitar o site de fazer um protesto chamar as pessoas a mandar e-mails a concentrar o tráfego a fazer a coisa sem violência a mostrar que a sociedade está se indignando contra aquilo eu não acho que isso seja crime eu acho que crime é tentar impedir o protesto eu comparo o protesto de negação de serviço ao que acontecia no século XIX no século XIX fazer greve também era considerado crime hoje greve é um direito na constituição da maioria dos países democráticos do mundo menos na China menos na China e países autoritários porque você tem o direito a protestar você tem uma posição de força diferente os caras tem poder a sociedade pode se organizar então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte os protestos não tem como alvo técnicos de TI tem como alvo e o gestor do estado que massacra um técnico de TI é um cara absurdo esse cara que tem que ser prejudicado tem que ser denunciado e por fim eu queria dizer o seguinte a gente esgotou a mesa eu peço desculpa mas eu não poderia terminar a mesa dessa sem falar o seguinte tinha um rapaz que aos 14 anos com um grupo de outros hackers espetaculares criaram um negócio que chama Really Syndication Simple é o RSS o RSS permite a gente agregar conteúdo e compartilhar conteúdo com todo mundo todo mundo usa o RSS hoje esse jovem anos depois esse ano infelizmente alguns dias atrás ele se suicidou nos Estados Unidos ele se chamava Aaron Schwartz esse jovem hacker ele estava sendo perseguido porque ele como estudante universitário americano ele tinha acesso a revistas acadêmicas fechadas aquelas que eu como pesquisador publico artigo e depois não posso passar nem para os meus estudantes porque se eu passar eu estaria violando o copyright o Aaron ele baixou milhares de artigos porque ele podia baixar os artigos ele tinha a condição de baixar os artigos aí a polícia federal americana prendeu o Aaron Schwartz há dois anos atrás e disse o seguinte você está baixando artigos porque você tem a intenção de soltá-los livremente numa rede peer-to-peer aí uma juíza americana tosca que continua livre solta ela pôs pressão sobre esse jovem esse jovem começou a receber visitas da polícia federal americana ameaçado de pegar 60 anos de cana esse jovem super inteligente que é um herói ele passou a ser acusado de quase terrorismo por aqueles que defendem o bloqueio à liberdade de conhecimento esse jovem se suicidou alguns dias atrás então não dá agradecer a presença do Sérgio da Laura e do Caribe e de todos vocês obrigada